O povo está feliz em futebol O povo está feliz em futebol Com a pernoviária da morada do sol Lá guinhado na camisa, que emoção Salve pernoviária do meu coração Salve pernoviária, amo você Em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer Arara, arara, pinturas mil Lima pernoviária do português do Brasil O povo está feliz em futebol Com a pernoviária da morada do sol Lá guinhado na camisa, que emoção Salve pernoviária do meu coração Pernoviária, amo você Em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer Arara, arara, pinturas mil Lima pernoviária do português do Brasil Ferro pernoviária do português do Brasil Ferro pernoviária, amo você Em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer Arara, 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 pinturas mil Lima pernoviária do português do Brasil Ferro pernoviária do Brasil Ferro pernoviária do Brasil